Esse ano, o dia dedicado a São Pedro caiu em dia de semana. Para muitos campinenses, o outro dia seria de muito trabalho. No começo da noite, pouca movimentação no quartel-general do forró. Mas os comerciantes estavam aprontos para mais uma noite do maior São João do Mundo. Dia em que a atração principal prometia um bom público e, consequentemente, muita venda. A gente vende bem muito, para mim e para todos. Que o Zé Ramalho traga boas coisas positivas para a gente. Dona Sueli coloca barraca de bebidas na festa junina de Campina Grande há mais de 10 anos. De acordo com ela, a edição desse ano superou as anteriores da festa. E a expectativa dos comerciantes para uma noite bastante movimentada logo se confirmou. Aos poucos, os forrozeiros iam chegando e garantindo espaço no quartel-general do forró. Alguns pararam para apreciar a lua que iluminou a noite, enquanto os shows não começavam. Sussa de Monteiro abriu a noite no palco principal, já com um grande número de público presente. A organização do maior São João do Mundo esperava um público de mais de 100 mil pessoas na noite de ontem. O espaço ficou movimentado em todos os cantos. A festa de São Pedro abriu espaço para outros estilos musicais. O segundo show da noite trouxe muito romantismo, com as músicas sertanejas de Hildean e Hudson. A atração mais esperada da noite foi o cantor e compositor paraibano Zé Ramalho. Estou muito animado, estou muito entusiasmado, eu adoro Campina Grande, eu sempre fico excitado um pouco mais em Campina Grande, porque eu tenho tantas lembranças aqui do meu tempo de moleque, meu tempo de criança foi aqui em Campina Grande. Então me emociona muito toda vez que eu retorno aqui e sempre encontrar uma plateia bombada aí na praça. Isso é maravilhoso, todo artista se orgulharia disso. A atração que já é tradição dentro do maior São João do Mundo, Zé Ramalho trouxe um repertório mesclado, com músicas do mais novo trabalho lançado, E antigos sucessos que fizeram a multidão cantar junto com ele. Um ser maravilhoso, Lindo a serpente e astro.